Música Os dados do inventário anual realizado pelo Instituto Nacional de Estatística diz que em finais de dezembro de 2020 verificou-se um decréscimo de 82,6% em pessoal empregado nos estabelecimentos hoteleiros do país face ao mesmo período do ano anterior. A mesma fonte adianta que no final de 2020 estiveram em atividade 124 estabelecimentos hoteleiros, menos 56,3% do que o mesmo período do ano 2019 e os estabelecimentos hoteleiros empregavam cerca de 1.577 pessoas, o que corresponde ao decréscimo acentuado de 88,6%. O INE informa ainda que os hotéis continuam a empregar o maior número de pessoas, representando cerca de 70,9% do total do pessoal. Seguem-se as pensões com 14,1% e as residenciais com 7,7%. A Ilha do Sal continua a ser a ilha com a maioria do pessoal empregado. Nos estabelecimentos de alojamento turístico, em seguida aparecem as ilhas de Santiago, Santo Antão e São Vicente. Enquanto que a Ilha da Boa Vista teve uma grande baixa, passando de segundo lugar para ocupar a sexta posição.